O perigo do uso do CEROL. Em Valinhos, a Guarda Municipal fez uma blitz para apreender material e alertar sobre os riscos. Porque a vida não volta. Um impasse para a revitalização do Centro de Convivência de Campinas. A nossa equipe mostra como está o local. Depois de incontáveis prazos prometidos, acredite, voltamos à etapa que antecede a licitação. O orçamento está sendo revisto. A gente não pode deixar isso ao léu. O empate de ontem deixou a ponte com o mesmo número de pontos que o líder do campeonato e próximo adversário da macaca, o Bragantino. Olá, boa noite. Uma brincadeira saudável se transformou há muito tempo numa diversão que coloca a vida das pessoas em risco. O uso de CEROL na linha de pipa. No fim de semana, um menino de 7 anos teve o pescoço cortado por causa de uma linha assim. Felizmente, ele não se machucou com gravidade, mas poderia, né? Por isso, hoje a Guarda Municipal fez uma blitz em vários locais de Valinhos. E alguns adolescentes foram apreendidos. Em mais um dia de blitz do CEROL, as equipes da Guarda Municipal saíram às ruas de Valinhos de olho no céu. Eles sabem que basta o sol aparecer para a garotada se reunir e soltar pipa. A primeira parada foi no bairro Água Nova, onde um grupo de jovens brincava. Nas pipas deles não foi encontrado nada de errado, mas no chão ali perto tinha um rolo de linha com CEROL. Nós orientamos que, além de ser proibido, é perigoso, promove lesões corporais e até mesmo óbito, né? Diante da circunstância que foram atingidas essas vítimas. A patrulha continuou pelo bairro Parque das Colinas. Aqui, dois adolescentes de 13 e 14 anos foram apreendidos com carretéis de linhas com CEROL. Eles foram levados para a delegacia junto com o material. Nós vamos acionar agora os responsáveis para nos acompanhar até a delegacia e, posteriormente, fazer a liberação desses menores. Soltar pipa é uma brincadeira saudável e não tem nada de errado nisso se a linha não tiver CEROL. Aquela mistura de cola e caco de vidro, geralmente usada para cortar as linhas de outras pipas. Nesse caso, o assunto se torna sério e pode terminar mal. No fim de semana, um garoto de 7 anos ficou ferido depois de ser atingido por uma dessas linhas. A linha cortou o pescoço do menino que mora no bairro Bom Retiro. Por sorte, não foi nada grave. Bem diferente do que aconteceu com o filho da Gisele. Olha só o estado que ficou o pescoço do menino. Foram 12 pontos. Ele foi ferido em janeiro desse ano, enquanto brincava no condomínio onde mora. Isso, não tinha ninguém dentro do condomínio soltando essa linha, veio de fora e cruzou a rua. No momento que ele estava passando, a linha segurou o seu pescoço. Foi onde aconteceu o acidente. O trauma foi tão grande que, até hoje, ele não se sente seguro em brincar na frente de casa. Para que uma criança tenha noção de que em poucos minutos possa perder a vida, não vê mais o pai, não vê mais a família, é um choque muito grande. Problemas que se repetem em outras cidades. Hoje à tarde, nossa equipe flagrou pessoas soltando pipa na região do aeroporto de Viracopos. Uma delas caiu no terreno do aeroporto e a outra bem no local onde a repórter Graziella Fávaro fazia os flagrantes. Nós flagramos essa pipa caindo aqui às margens da rodovia Santos Dumont. E olha só, pegamos bastante linha aqui. Não sei se dá para notar, mas a cor da linha já está diferente. Onde está mais escura aqui, já é onde tem cerol. A linha está bem mais grossa, a textura dela já está bem diferente. E essa parte toda aqui, eu acho que já tem mais de dois metros, que tem cerol. E olha que nas redes sociais não é difícil encontrar gente comercializando a linha chilena, que também é proibida. O Edson até se arrepia em falar nesse assunto. Ele já foi vítima duas vezes. Uma vez eu estava indo para Jaguariúna, certo? E a pipa veio uma espécie de uma linha, né? Você não tem como você ver. Aí coloquei a mão, a hora que eu coloquei a mão assim, cortou a luva minha. Chegou a cortar a luva. Se eu estivesse sem luva, eu teria cortado a minha mão. E uma vez, uns dois meses atrás, certo? Estava andando na pista também, certo? Sentindo também indo para Montemor. Bateu no retrovisor da moto. Aí pegou no retrovisor da moto, mano. Por sorte também, né? Aí consegui tirar. Aí tinha uma molecadinha jogando assim, bola no campinho. Perguntei para eles, mas ninguém sabia de quem que era a pipa. O fato é que não tem graça nenhuma usar linha com cerol ou linha chilena. É crime. E dependendo dos casos, os responsáveis podem ser autuados por lesão corporal ou até mesmo tentativa de homicídio. Então o ideal seria realmente todos instruírem seus filhos. Que isso é uma arma e pode tirar a vida das pessoas, né? Porque a vida não volta. Então acho que as escolas, um trabalho junto da polícia com as escolas, orientar, dar uma base para todo mundo. E mostrar casos reais em escolas mesmo. Porque tem que ser um tratamento de choque para a criança entender. Poxa, uma brincadeira pode tirar a vida de uma pessoa. Olá, boa noite para você. Amanhã cedo pode ter nevoeiro em várias cidades da nossa região e o vento ganha força. Os meteorologistas estão falando que as rajadas podem passar dos 60 km por hora. A temperatura de manhã não muda muito. Em Limeira, mínima de 9. A tarde, máxima de 23. A noite não esfria tanto. Termômetros em torno dos 15 graus. A gente vê aqui como é que ficam outras cidades da região. Arthur Nogueira, Elias Fausto, Rio das Pedras e Valinhos. Com mínimas entre 10 e 12 graus. A tarde, as máximas vão dos 21 até os 24. Para a gente encerrar a previsão de Campinas, amanhã mínima de 10, máxima de 21 graus. E já está aparecendo aqui a previsão do fim de semana. Por enquanto, sábado e domingo, com mínimas entre 11 e 12. E a tarde ainda não esquenta tanto. Bandidos invadiram uma loja de celulares que fica dentro do shopping Buriti, em Mojiguassu. E levaram todos os aparelhos que estavam no estoque. Foi hoje, no final da manhã, e segundo a PM e a Guarda Municipal, dois ladrões renderam um funcionário, enquanto um terceiro criminoso esperava num carro com placas clonadas da capital. A quadrilha fugiu, mas abandonou o carro logo depois, a menos de um quilômetro do shopping. Até agora, nenhum bandido foi preso. E a informação também é de que ninguém se feriu na ação. A empresa Vivo não informou o valor dos produtos roubados, mas disse que está colaborando com a polícia. O shopping informou que também está ajudando nessas investigações. E a polícia procura pelos bandidos que assaltaram uma loja de móveis e eletrodomésticos, hoje de manhã, no centro de Campinas. Foi um verdadeiro arrastão. Cerca de 10 pessoas invadiram o local e levaram os celulares que estavam no mostruário. As bancadas da loja ficaram praticamente vazias. Os telefones estavam presos a cabos de aço, mas mesmo assim foram arrancados pelos assaltantes. Ao todo, 39 aparelhos celulares foram levados. O crime foi nessa unidade que fica na rua Ernesto Cuman, no centro de Campinas. Segundo o funcionário, cerca de 10 bandidos chegaram a pé assim que a loja abriu, por volta das 9 da manhã. A funcionária de uma loja próxima viu a movimentação quando os bandidos entraram. Ela disse que houve muita correria. Tinha muita coisa, tinha faca no chão e as pessoas ficaram muito desesperadas. Entrou uma funcionária aqui na loja e, assim, ela estava muito nervosa, ela estava chorando. E a gente ficou desesperada, né? A polícia esteve no local, mas até agora nenhum suspeito do crime foi preso. Fugiram a pé, foram correndo, em sentido terminal, terminal mercado. E foi assustador, gente. A rede Casas Bahia diz que não houve feridos no assalto e que a loja funcionou normalmente hoje. Agora o valor do prejuízo não foi divulgado, não. A gente vai para o intervalo e, a seguir, continua o impasse para a reforma do Centro de Convivência em Campinas. O espaço está cada vez pior. A nossa equipe vai mostrar já já. Agora imagens do trânsito. São imagens ao vivo do Centro de Piracicaba, lá da Avenida 31 de Março. E o movimento está tranquilo nesse momento. Faltam três minutos para sete e a gente já volta. De volta com mais um pouco de informação do trânsito. Agora o trânsito em Campinas. Lícia Manjavá, que está na Norte e Sul, um dos pontos mais movimentados da cidade, principalmente agora à noite, nesse horário de pico. Lícia, boa noite. É isso mesmo. Boa noite, boa noite a todos. É a hora que todo mundo sai do trabalho, né? Entre seis da tarde e sete e meia da noite, o trânsito realmente fica mais complicado. A gente está aqui perto da rua Sampainho e apesar do fluxo intenso, não tem nenhum ponto de congestionamento, o motorista não chega a parar, não. E nesse período de férias, o trânsito fica ainda mais tranquilo, porque muita gente está viajando e a cidade está mais vazia, né? A Avenida José de Souza Campos é uma das principais avenidas de Campinas, liga a região do Guarani, Altaquaral e, segundo a Indec, recebe em média quase 61 mil veículos por dia. Marcelo, então, trânsito tranquilo por aqui na Avenida Norte e Sul. Obrigada, Lícia. Falando ao vivo de Campinas, a prefeitura de Hortolândia confirmou hoje a primeira morte por gripe H1N1 na cidade. O homem de 72 anos morava no bairro Parque Orestes Úngaro. Ele ficou internado durante um mês no Hospital Particular de Americana e morreu no dia 11 de junho. Segundo a prefeitura, a vítima não tinha tomado a vacina contra a gripe. E Nova Odessa também registrou a primeira morte por gripe H1N1 esse ano. A vítima foi uma mulher de 41 anos que morreu no começo do mês passado lá no Hospital Municipal. Segundo a prefeitura, ela era profissional da saúde e também não tinha tomado a vacina. Os trabalhadores da saúde estão incluídos nos grupos prioritários e com meta, inclusive, de imunização durante a campanha. A Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa ainda investiga uma outra morte por influência. Então, já são sete mortes provocadas pela doença esse ano em toda a nossa região. Nesse caso, sete mortes já confirmadas. E um patrimônio de Campinas há anos fechado. Estou falando do Centro de Convivência, que já foi palco de inúmeras atividades culturais. Um espaço que era para ser bem aproveitado. Esse ano, a abertura de uma licitação para a reforma do local deu uma esperança a quem gostaria de ver o Centro de Convivência funcionando novamente. Mas apareceu um outro problema e aí esse projeto foi adiado. A equipe da Larissa Castro explica o que está acontecendo dessa vez e mostra a situação por lá também. É só ler o nome que um dia já se destacou nessa fachada para entender que Campinas perdeu muito mais do que uma letra. Perdeu um espaço cultural que já foi referência e palco de muita lembrança boa. Isso aqui era uma beleza. Sala de exposições, peças. Era de primeira. As bilheterias já estão fechadas há quase oito anos. E de lá para cá, o complexo que abrange também o Teatro de Arena é alvo de vandalismo e abrigo para usuários de drogas. Está bem abandonado. Eu passo aqui quase todos os dias. Eu acho uma ajuda de ação. Nós estamos num ponto aqui ótimo, né? Centro do Cambuí. Mas está muito abandonado. Você chega a ficar com receio? Não venho. À noite não saio porque eu tenho medo. À noite, sempre nós estamos em duas ou três, porque não dá para passar sem ser acompanhado. De lindo não sobrou mais nada. Olhando para os lustres que davam boas-vindas luxuosas aos visitantes, fica difícil acreditar que alguma peça ainda pode ser reaproveitada. Quebrados e todos corroídos de ferrugem por dentro. O secretário de Cultura me acompanhou pela sala mais importante do prédio. Depois de tantos prazos prometidos para que a situação se resolvesse por aqui, o auditório está se deteriorando aos poucos. Faltam poltronas e as que existem estão soltas, sujas e rasgadas. É difícil até circular aqui dentro, olha, porque não tem iluminação nenhuma só da nossa câmera mesmo, que todos os cabos foram roubados. Segundo o secretário de Cultura, metade do valor do projeto deve vir para esta sala aqui, onde aconteciam as principais apresentações. A promessa é de que tudo seja trocado. Piso, poltronas, sistema de som e iluminação. O projeto prevê a reconstrução de toda a acústica do palco e também a construção de um fosso, que deve receber orquestras por aqui. No papel tudo muito lindo, mas a pergunta é quando. A última promessa de que a reforma saísse do papel veio com o anúncio de uma licitação, em janeiro deste ano. Mas, segundo o secretário, as empresas concorrentes fizeram questionamentos na justiça e atrasaram o processo. É um dispositivo que permite a qualquer um que queira participar da licitação fazer questionamentos à prefeitura. Então, esses questionamentos foram feitos, nós estávamos respondendo. Agora um impasse é outro. A obra orçada em 40 milhões conta com verba do governo do Estado. E como o orçamento foi aprovado em 2018, só era válido até junho. Ou seja, venceu no mês passado. Essas aberturas no teto da sala Carlos Gomes foram feitas, inclusive, para avaliar as infiltrações e a estrutura, que não está comprometida. Só que a prefeitura precisa rever o valor para reabrir a licitação. Nós tivemos também um outro fator na história, que é o fato de ter havido uma mudança de governo do Estado. Nós tivemos que renegociar esse convênio. Também há uma lei que diz que, passado um certo tempo, o orçamento feito, então, expira. Ele deixa de valer. Quer dizer que a gente voltou à estaca zero. A gente está começando uma licitação nova. Não, na verdade, não é uma estaca zero, porque o processo de elaboração de uma licitação demora muito tempo. Então, como essa já foi feita, ela já tem o texto, ela já tem o projeto, então esse trabalho que foi feito antes não é perdido. Ela perdeu esse tempo de refazer o orçamento, isso é verdade. Existe um prazo, uma data para que a licitação seja relançada? Eu acredito com 60 dias, aproximadamente. Campinas é uma cidade significativa, né? E eu percebo, porque a gente vai na Sinfônica do Cássio Mendes, a frequência é bem considerável. Então, essa reforma aqui deveria sair o mais rápido possível, né? O senhor tem expectativa de que isso volte algum dia? Olha, a esperança é a última que morre. Isso é um patrimônio da cidade, sabe? É um patrimônio. A gente não pode deixar isso ao léu. Cada hora um novo ponto, um novo problema, um novo prazo. A população esperando há anos aí uma medida efetiva. A expectativa é de que a obra, quando começar, leve dois anos para ser concluída. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem esporte aqui no EPTV2. A Ponte Preta manteve a invencibilidade diante do Atlético Goianiense, mas não chegou à liderança da Série B, não. A gente vê também agora imagens da rodovia Dom Pedro, imagens que foram gravadas há pouco. O movimento está intenso, mas não tem congestionamento. Sete e seis, a gente já volta. Agora o esporte a Ponte Preta não perdia oito jogos nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E um dos objetivos diante do Atlético Goianiense era aumentar essa invencibilidade. Mas a macaca também queria chegar à liderança. Apesar de toda a paciência para superar o adversário, só o primeiro alvo foi atingido. Jorginho falou pela primeira vez sobre a saída do lateral esquerdo do Abner. Me decepcionou muito a situação como aconteceu, porque não esperava dessa forma. Tudo estava acordado para que a gente permanecesse com o Abner aqui até o final do ano e ele saísse em seguida. E eu lamento muito isso. Ah, mas o treinador também soube valorizar o esforço de quem entrou no time. Henrique Trevisan substituindo a jovem revelação. E Diego Renan, que entrou na vaga de Arnaldo, que se machucou e desfalcou a macaca. Do lado direito, eu acho que o Diego supriu a falta do Arnaldo. Do lado esquerdo, defensivamente, o Trevisan foi perfeito. Falta ofensivamente porque ele não é um lateral nato, apesar de ter jogado ali. Não foi com frequência, mas o Trevisan chegou na frente, sim, nesse contra-ataque. E o goleiro tirou. E depois, Marquinho, bateu em cima do zagueiro. Diego Renan foi para frente, mandou para o gol. E alcançou a linha de fundo para cruzar. Roger errou o chute. E João Carlos, o estreante da noite, parou no goleiro do Atlético. Essa jogada ainda teve o chute do Gerson Magrão também, bola para fora. Koslinski já tinha sinalizado que não, não sofreria gol. A ponte acertou quatro vezes o alvo. E a bola, de fato, não entrou. Faltou a definição, porque nós tivemos a oportunidade. Nós criamos. Esse jogo contra o Atlético Goianiense serviu para destacar uma qualidade da Ponte Preta. A paciência, principalmente quando enfrenta equipes que vêm retrancadas aqui no Majestoso. Foi exemplo de ontem. E para isso, ela contou com o entrosamento da dupla de zaga. Tanto que Renan Fonseca e Ayrton foram os jogadores que mais trocaram passes na partida. Bola para lá e para cá. Passa pelo Renan Fonseca. Volta para ele. Vai para o Ayrton. Eles fizeram isso mais de 70 vezes no jogo de ontem. E aí você pergunta, essas jogadas levam alguma coisa? Sim. Dá só uma olhada aqui, por exemplo. A ponte ficou trocando passes por 50 segundos na defesa. Até conseguir passar pelo meio de campo. A bola trabalhada pela esquerda foi uma das melhores da Ponte Preta no jogo. Marquinhos cruzou e Camilo cabeceou o pé. Esses jogos são decididos em detalhes. Infelizmente a bola não entrou. Mas agora é trabalhar forte para que contra o Bragantino a gente possa fazer um grande jogo. E quem sabe buscar liderança lá. O empate com o Atlético Goianiense deu moral para quem entrou no time. A gente tem um grupo qualificado e hoje a gente não conseguiu a vitória. Mas criamos várias oportunidades pelos lados, tanto por dentro também. E o ponto somado ontem em casa? Manteve o time na vice-liderança da Série B. No próximo jogo, a macaca enfrenta o Bragantino, líder no momento. É quando ela vai tentar subir um pouco mais. Então a ponte volta a jogar na terça que vem contra o Bragantino. A partida vai ser lá em Bragança Paulista. O Jornal Nacional também vai começar mais cedo hoje, às 8 da noite. Fique ligado na IPTV então. Boa noite e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.